As obras da casa de passagem estão em ritmo acelerado na Vila Arbus Velha. O prefeito Luiz Fernando Machado visitou o local e ficou admirado com a estrutura voltada à dignidade das pessoas em situação de rua. Nós sabemos claramente dos efeitos sociais dessa pandemia, da vulnerabilidade social existente, especialmente nesses tempos de pandemia. Nós estamos atentos para não permitir que as pessoas fiquem, por muitas vezes, nas ruas da cidade, mas sim permitir que a cidade tenha um espaço que possa fazer esse acolhimento e, no caso, fazer também o reencaminhamento para a cidade de origem e para o berço da sua família, aquele que necessariamente tenha o desejo de voltar para as suas casas. As obras começaram em meados de 2020 e devem ser concluídas até o final deste ano. A principal característica do espaço é a amplitude. A gente vai ter aqui sete módulos, módulos que são dormitórios, a gente vai ter dois dormitórios para a família, que hoje é algo que a gente não tem na casa de passagem. A gente vai ter também algo que a gente não tem lá, é um caninho, um caninho com um espaço aí bom para os cães, enfim, para os pets. Olha, a casa de passagem, ela contém com 32 vagas. Então, o equipamento da assistência voltado à população de rua, que tem mais fluxo de rotatividade, porque eles entram e saem o tempo todo. Então, tem gente chegando e saindo. Então, são vagas que ficam muito em rotatividade. A permanência média deles é até três meses para aqueles que a gente está trabalhando e encaminha depois para os abrigos. A casa de passagem é mantida pela Prefeitura em parceria com o SOS, Serviço de Obras Sociais. É muito importante a gente ter um espaço amplo, arejado, para que essas pessoas possam ser acolhidas da melhor forma possível. A parceria entre nós e a Prefeitura de Jundiaí, ela se baseia principalmente no cuidado da pessoa em situação de rua e nesse acolhimento com todo carinho, com todo amor e com todo profissionalismo. Então, vamos lá.